E aí galera, me fala Guilherme, e hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês de gacha lápis, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer o último, é, é, Guilherme, meu normal, eu vou fazer o normal, aqui já volto, tá legal? E daí eu vou ensinar pra vocês como é que faz, falando galera, eu já me fiz aqui, não demorou muito, né, e bem, preciso de botar meu nome, peraí que eu vou botar, hum, sou eu normal, eu normal, meu nome é Guilherme, quando eu no meu canal sou assim, Guilherme, e quando sou eu normal sou Guilherme, só, pronto, tá legal? E bem, vamos lá, eu vou ensinar pra vocês, vou pegar aqui um personagem, eu vou ensinar pra vocês e já volto. Então galera, aqui eu vou fazer eu e Guilherme, então eu vou, vamos lá, eu tenho essa jaqueta aqui, amarelo, eu vou, vamos lá, hum, essa jaqueta aqui, ó, essa jaqueta, né, amarelo, esse amarelo aqui, deixa eu ver, é, esse amarelo, Tá certinho, eu sou, eu tenho, eu não sou assim, eu sou definida aqui, ó, deixa eu ver minha calça, qual é? Qual é a minha calça? É, tá, eu sou, e é, tá, imagina que eu, eu imaginei na hora, tá, galera, aqui, ó, hum, cadê ela? Aqui, ó, o suíço, é a cidade que mais, não, não, não sei se tá aqui, não, se eu não me engano, Eu uso isso daqui mesmo, ó, é amarelo e azul Azul, não tão forte, daí eu usei só bota aqui, ó, usei só bota Tipo, pra carrogar, né? Tô fazendo guiazinho, tá? No meu canal Em dia normal, depois eu vou fazer o que faço eu Daí eu acho pra vocês Aí, tá igualzinho Igualzinho, só preciso aumentar Porque eu não sou pequena Só gostei desse tamanho Mas agora meu cabelo Meu cabelinho Meu cabelo Como Guilherminho Deixa eu ver Qual é o meu cabelo No Guilherminho Aqui, tá galera? Aqui, ó É 244 Rapaz, eu tô diminuindo aqui Isso aqui tá ficando hoje Isso aqui é 244? Não, mocha 47 Poxa Esse menino tá aqui, ó Isso tá aqui, não é? 242 Então é mais dois Então é mais dois pra frente Esse daqui, ó 244, ó Vou até mostrar pra vocês Aí, ó 244 Tá certo? 244 Eu Eu Qual é aqui? O daqui é 212 Nossa Aqui sobre 200 Galera Vai Aqui Acho que tá aqui em algum lugar Aqui 250 250 É Hum, peraí galera Eu vou procurar aqui Já volto, tá? Pronto, galera Aqui, ó E vê aqui, ó É desse daqui, ó 212 Vocês procuram Meu tips Meu tips Meu cabelo, ó Ó Tá igual Só preciso Um botão Coisinha Aqui embaixo Que daí fica aí Mamma mia Que é o Air 1 É do Air Ou Air 1 Air 1 Tá? Meu tips Vocês já viram como é Daí vocês Bola De meus tips Vocês podem botar Qualquer Coisa Mas É Meu cabelo É Amarelo E azul Tá? Não pode mudar Meu cabelo Bem Eu não Eu não tenho Esse coisinha Então vou tirar Eu posso deixar Tenho Se eu não tenho Eu não tenho Então eu tenho que tirar E não tenho fone, né? Deixa eu ver Eu não tenho fone Então A minha boca É É Pronto Pronto Pessoal Assim que faz o Guilherme Beleza Eu vou botar aqui Guilherme Tá? Agora eu vou fazer Eu e o Guilherme Já vou Pronto galera Depois eu vou Apagar esse cara Porque eu já tenho Eu e o Guilherme Tá? Então Eu não tenho fone Mas tudo bem Vamos lá Agora Meu cabelo Eu não me lembro Muito bem Como é Que eu acho Que meu cabelo É 241 Aqui ó 242 Cheguei perto Cheguei perto 241 Aqui eu sei que é assim Por que de passagem? Eu não sei muito bem Eu nem me lembro Como eu fiz Mas eu lembro Como eu fiz Tá Meu cabelinho Aqui ó É azul É isso? É azul claro É azul claro É azul claro Azul claro Azul claro Azul claro Azul claro Azul claro E amarelo 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 Não aqui não É aqui E amarelo E o chips Ai rapaz Tudo cheio Chips É dessa Aqui Tem que ser dessa cor Não pode mudar Tem que ser dessa cor mesmo Deixa eu não tirar Lola isso aqui Meu olho É desse jeito mesmo Então eu não preciso Tira meu olho Tá gente Só você cheira Aquele colete Lola Eu não preciso Tirar meu olho Não é assim Isso que eu me lembre Eu tenho Eu tenho Né Esse daqui eu tenho Porque Eu não sei por que Mas eu tenho Nesse daqui Que é Azul forte Azul forte Não é isso Azul fortão E É Isso Eu abri Minha roupa Minha roupa Eita Apenas Peraí Deixa eu ver se eu tenho Calça mesmo É Eu sou de calça É É Sou de calça Mesmo Tá E Eu botei Essa bota aqui Essa botinha Aqui ó Ó Eu botei Essa bota Essa cor aqui Peraí Não é Deixa eu ver se é É Azul Forte E Aqui Pronto Que lindo Eu tenho Isso aqui Né Nóxico Eu sempre botei Aqui Azul forte Amarelo É Isso Deixa eu ver Isso mesmo E Pronto galera Aqui Estareis Eu Tá Aqui Sou eu Bem galera Espero que vocês tenham gostado Aqui sou eu Guilhermin E Guilher Assim que fazer Vocês Se vocês quiserem Abaixa aí Gasta ali Vamos deixar na descrição E daí Vocês Abaixa Valeu Falou E Fui Deixa o like E se inscreva No canal Tchau